Música É o segundo ano que Janaína Kays vem para mostrar o seu talento também Para toda Rio Claro Nessa noite em que o ginástico abre as suas portas Para as mulheres que cantam e encantam Encantar o público de Rio Claro Você está contente Janaína? Eu estou maravilhada Esse evento sempre é uma bênção de Deus Para cada cantor Porque como você falou A gente pode mostrar o nosso talento E esse ano nós estamos fazendo um tributo ao Michael Jackson Então vai ter surpresas aí também Para todos E cada uma das cantoras vai cantar uma música do Michael Então assim, é uma coisa maravilhosa A sua é? A minha é Woman Nature Então ó, vamos já já mostrar imagens para você De Itaúna dos Santos nesse show fantástico Mulheres que cantam e encantam Aqui no ginástico Porque ginástico é show Você e eu, a mim, a minha! Você e eu Scottish E a minha, a minha, a minha Amém. Ariane Rossetti Najib, nas veias corre realmente o talento artístico da família Rossetti e agora da família Najib, que não é o sangue, é do maridão, mas também a música vem forte e plena fazendo sucesso, não é Ariane? A gente se conheceu através da música, né? Nós seguimos outras profissões, mas continuamos na música como o hobby do coração. Bom, o William eu estou sempre entrevistando, olha, está chegando ali, mas hoje é o dia das mulheres, mulheres que cantam e encantam, fale da sua satisfação, que eu tenho certeza que existe, de estar mais um ano aqui encantando e cantando para toda a Rio Grande. São nove anos, né? Agora é muito gratificante, é corrido, é difícil, eu fico mais na parte dos bastidores, é complicado, a minha casa vira sede, é dos ensaios, mas é muito bom, né? A reunião, as meninas, são todas muito bacanas e depois o resultado, que a gente sabe que fica bom, né? Evidentemente que nós vamos falar uma surpresa agora, porque quando o programa passar já não é mais surpresa, né? Eu quero que você conte o que o público vai ver aqui hoje, que para você vai ter assim um tom e um sabor todo especial nessa noite. É, esse ano nós temos a Nicole, minha filha, de dez anos, ela faz aula de canto já há um tempo e vai representar a Michael da infância, do Jackson 5, fazendo a música Music and Me. Então vai ser surpresa não estar no programa, todo mundo vai se encantar com certeza. E a mamãe e o papai também. É, o problema é cantar depois, né? Que a voz fica embargada. Sucesso para você, minha linda. Obrigada, obrigada, Odin. Mais imagens. Sucesso para você, minha linda.